Atenção menina que fuma em cima da pica Atenção menina que fuma em cima da pica Fica chapada Fica chapada Vai começar a sequência de botaria e ousadia Então vem sentado Então vem sentado Então vem sentado Malandra top Então vem sentado Então vem sentado Então vem sentado Malandra top Muito maluca de baile e maconha Tá mais louca que as amigas Muito maluca de baile e maconha Tá mais louca que as amigas Tá solteira de sainha Pronta pra sentar na pica Tá solteira de sainha Pronta pra sentar na pica Tá maluca de bebida e bico verde Jogando pra todo mundo Tá maluca de bebida e bico verde Jogando pra todo mundo Jogando, jogando Jogando pra vagabundo Jogando, jogando Jogando pro vagabundo Jogando, jogando Jogando, jogando pra vagabundo Tomou balinha suicida Agora quer fazer orgia Suicida, suicida, vai Suicida, suicida Suicida, suicida Ah A Xó tá na pica Suicida, suicida Ah A Xó tá na pica A xota na pica A xota na pica